A velha já... Ainda não... Tá lá no fundo... Como é que é? Tem quem pôr aqui? Acho que é... Cadê a velha? Ali em cima, pode ir? Chegou o homem aí, hein? Agora sim! Agora o negócio melhora! Agora sim! Aquela piscada assim, ó! Vai, vai pra vida! Ô, Nina! Não, Nina! Não era pra vida aqui! Ó, ó, ó! Acabou com uma pele, né? Não era pra vida! Nina! Nina! �! É isso! Vamos, irmãos, vamos! Vamos orar! Vamos orar pela bucha da minha sorte! Vem, fala Amém Soberano Deus, eterno Pai Graças te damos, ó Pai Por mais um dia, ó Pai, que o Senhor nos concedeu de vida Aqui estamos, ó Pai, mais uma vez Mais uma primavera que o Senhor concedeu A tua serva, ó Pai, a Dona Ana Senhor, abençoa ela fortemente Ó Pai, a cada dia mais Que essa data possa se repetir Muitos e muitos anos da vida dela Que ela possa ter o prazer, Pai De desfrutar do amor do Senhor Cada dia mais na tua presença Senhor, sabe, ó Senhor, que a tua serva tem feito Ó Pai, para o Senhor aqui na face da terra Toma a vida dela Nas tuas mãos, toma a vida de cada um Dos filhos dela, ó Pai, nas tuas mãos Dos netos, ó Pai, dela Dos bisnetos, ó Pai, também Senhor, toma a vida deles nas tuas mãos Ó Pai, cubra cada um, Pai Que cada um possa crescer, Pai, nos teus caminhos Assim como ela é um exemplo, ó Pai Ela é um exemplo para cada um de nós Na tua presença Ela tem disponibilizado, ó Pai A fazer a tua obra com amor Com carinho Então toma a vida de cada um Que está aqui presente, ó Pai Nas tuas mãos Fortaleça eles nas tuas mãos Toma a vida do Bruno Da Natália, ó Pai Que disponibilizar, ó Pai Fazer essa homenagem a ela Que sabe, ó Pai Que ela não tem medido esforço, ó Pai Para abençoar os teus filhos Então fortaleça ela A cada dia, ó Pai, na tua presença Cubra ela com as tuas mãos, ó Pai E abençoe a vida de cada um dos teus filhos É o que nós te pedimos nessa noite Que o Senhor continua abençoando Fortalecendo a tua serva A cada dia mais Que essa data possa se repetir E ela possa desfrutar do teu amor A cada dia É o que eu te peço, ó Pai E agradeço por tudo Em nome de Jesus Amém Parabéns Aleluia Parabéns Parabéns Vamos vir aí, ó Pra cá Parabéns Vem Parabéns Parabéns Tá foda aí Eu cheguei agora Agora você já acabou o foda agora Vamos comer esse tênis logo É bom que um pedaço sai maior Pra o meu lado Tá aproveitando A menina tá comendo Olha a paca Eu sento o seu correndo No correndo de fazer uma oração Eu não corro não, meu amigo Não tem como correr não Eu falo assim Quando Deus tem uma promessa na vida nossa Nós temos que correr atrás É de pegar ela logo Porque quando nós disponibilizamos A correr atrás De pegar aquilo que Deus tem pra nós As bênçãos Com certidão É a vida Fala aqui, ó Ah, tá aqui Opa, rapinha Estão esperando Estão aqui, estarei De acordo com o nosso Opa, rapinha Estão esperando Ovinho Ovinho Opa, rapinha Vai lá A gente vai partir A gente vai partir Vai com o meu papel De falar Pela roda Bela roda Bela roda Essa flor não é conhecida Não é não Vou tirar É de fim Arranque esse fim Pelo amor de Deus Ah, tá balustrado Ah, tá balustrado Ah, não A vida Não tem problema A gente vai ver. Eu não filmei não, tá só amor. Olha Lóis, você filma, você vai ver? Não, foi só amor. Olha ele que é isso aí. Não! Quem é isso aí? Quem é isso aí? Não, não! 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 Olha Lóis, ele ficou postando! Não! Ah, hein! É só! Não vai falar! Não vai falar! Não vai falar! O que? O que é isso?